O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo aí? Lavilha! Tá dando pra ver tudo! Lavilha, sai daí agora! Pega a toalha, pega a toalha! Isso vai perder um amigo? Ou você mesmo vai lá e admite na cara dele e pede desculpa? Eu peço desculpa aí. Mas você viu o celular? Tinha foto nenhuma! Tava com o celular, você é louco? Você acha que eu sou idiota? Você acha que eu sou idiota? Desculpa, viado. Calma, calma. Vai se foda, moleque. Você tá louco, viado? É o certo pelo certo, né, gente? Sempre. Sempre é o certo pelo certo. Bora entrar que já tá ficando tarde e é perigoso estar aqui fora. Eu de verdade nem sei o que eu falo pro Gabriel. Pode entrar? Oi, gente. Tudo bom? Como é que vocês estão? É... Já teve, eu acho que já dias melhores, né? Aqui na casa. Porque depois que o Punheta fez, mas... Aqui, eu precisava falar um pouco com vocês dois. Que... que... mano... Que que vocês acham, tipo, de... Não vai rolar desculpa o Punheta? Não, por exemplo. Ah, mano, não vai ver. Ele tirou foto dele. Pretendeu tirar foto dele. É, eu acabei de falar com ele. Ele falou que foi lá na jacuzzi, aí viu você tomando banho e... mano... Ele ficou cinco minutos lá, missionando. É, eu acho muito fácil isso, mano. Papo reto de homem. Mas... Não sei, nego. Tenta... mano... Tenta perdoar ele, viado. Não vou conversar com ele, mano. Não vou conversar com ele, velho. Não é bagulho que você faz. Não é bagulho que amigo você faz, mano. Nem inimigo faz bagulho desse. É, não, mano. Mesma coisa... A Ana Júlia tá tomando banho e eu ir lá ficar espionando ela, viado. É, mano... Você fica bravo comigo, né, velho? Ih, eu sei que é um assunto complicado. Eu falei pra ele que eu ia fazer de tudo, mas... Eu tô vendo que não vai dar, mano. Porque... Mano, eu não quero ele mais aqui, velho. Quê? Eu não quero ele mais aqui, mano. Papinha tá indo embora. É ele que vai embora ou eu e o Gabriel. Você escolhe. É sério isso? Sim. Mano, mas... Eu não tava suave desde o começo da viagem, mano. Ele que fez merda. Mano, e de verdade... Sabe qual que é a fita? Eu tô com medo, tipo, mano... Sei lá, Ana Júlia ali... Não sei. Ir no banheiro ou alguma coisa e ele ver, mano. É isso que eu tenho medo, tá ligado? Mas... Ainda mais que ela tá dormindo no quarto que você tá, né, mano? Exatamente, mano. Então... É... Eu vou ter que escolher, não. Mas... Eu vou ver o que eu vou fazer, Gabriel. E... Expulsar a punheta. Mano... De verdade... Eu... Deixa eu pensar um pouco. Porque expulsar a punheta... É... Calma. É... Mano do céu. Pelo que eu vi... O punhas... Não vai ser perdoado fácil. Punhas... Eu preciso te falar uma coisa. Vai ser o seguinte... Eu acabei de ir lá conversar com o... Com o Gabe. O que ele falou? Ele falou que quer você ir embora dessa casa. Quer você mete o pé. Ele vai expulsar o punhas? Mas a casa é sua, viado. Exato. Foi isso que eu falei, tá ligado? Porra, a casa é minha. O punhas é meu amigo, mano. Não. Mas... Só que aí... O que que ele falou? Só que aí... O que que ele falou? Ou é eu... Ou é ele... Ou é eu e a Lavinha. E você sabe que o Gabe é irmão do JC, mano. Uai, você é irmão de quem, mano? Você conhece o punhas há quanto tempo, mano? Exato, viado. Só que aí... Imagina. Aí... Eu não sei. Eu juro. Eu não vou te expulsar de casa. Você é louco? Não vou. Mas imagina. Tipo... Eu vou perder o Gabe, a Lavinha e o JC? Olha, Julia. Você expulsaria a melhor amiga da sua casa por conta de alguém? Não. Não. Porque já aconteceu isso comigo. Você tem que pensar, velho. É, mano. Eu acho que depois eu vou marcar alguma coisa. O que que você acha? De eu ir lá fora, marcar tipo o encontro entre você e o Gabe, tá ligado? Só pra você falar um pouco com ele. Tá, velho. Eu acho que não adianta, mano. Não sei. Eu vou fazer isso, mano. Você tem que falar com ele, mano. Nossa, cada um aqui eu arranjo pra cabeça, mano. Pelo amor de Deus, rapaziada do céu. Eu tô cansado de ser aquele amigo que seleciona problema, mano. Porque foi bem aqui. Não sei se vocês sabem. O Punheta tava aqui. Ele espionou. Ela vinha bem aqui tomando banho. É, rapaziada. Vocês viram, mano. Mas eu vou fazer isso. Eu vou marcar um encontro entre os dois. E vou apaziguar essa galera, mano. Então bora colocar esse plano em ação. Bora. Punhas, eu não vou mentir pra você, cara. Eu acabei de sair da conversa com o Gabriel. E olha, ele não gostou nem um pouco do que você fez. E tá poucas ideias com você. Conta uma novidade, então. Não, não é novidade, viado. Eu fui lá, igual você me pediu, pra eu tentar conversar com o Gabriel. Pra ver se ele, não sei, por algum milagre de Deus, sei lá, ele fosse te desculpar. Só que não, mano. Ele não te desculpou. Pelo contrário. Ficou mais bravo ainda, porque tava ele a Lavinha. Então, meu amigo, eu já sei já alguma coisa que eu posso te ajudar. Vem cá, vem cá, vem cá. Irmão, você sabe que o Gabriel, ele é um cara meio difícil de se lidar, né? Mas, seguinte. Eu sei, Pablo. Mas, seguinte, meu bom. Eu vou marcar. Não em encontro. Eu vou marcar de conversar com ele ali embaixo. E você já vai tá esperando ele, tá ligado? Aí, a hora que, mano, eu chegar com ele, a hora que ele chegar com ele, mano, você começa a desenrolar, mano. Fala que você, mano, pediu, sei lá, tá ligado? Que você se arrepende, que você nunca mais vai fazer esse bagulho. Porque, mano, o que você fez isso aí, sacanagem, viado. Eu tô com medo de deixar, mano. Eu falei isso aí pro Gabe. Vou falar isso aqui na tua cara, porque eu sou homem. Eu tenho medo, sei lá, da Ana Júlia tomar um banho ali no meu quarto e você... Eu olhar ela, viado. Não sei, viado. Vai saber. Mas, tá bom. Vai lá embaixo. Fica me esperando. Na hora que você me dá um sinal, eu já desço com ele, tá? Vou descer direto, mano. Já vai descer direto? Bora lá. Então, fechou, então. Então, eu vou ir lá, já. Ó, atividade na missão, mano. É pra você isso. Não é pra mim. Não é pra mim. Deixa eu comer. Tá bom. Vai descendo lá. Porque eu vou armar tudo certinho, mano. Vai lá. É, rapaziada. A missão tá em andamento, mano. O plano tá em ação. Só achar o Gabriel agora e marcar os dois pra conversar, mano. Bora. Nossa senhora, vai ser difícil. Ei, Gabriel. 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 Preciso de você. Gabriel. O cara não tá no quarto dele? Gabriel. Mano, eu tô procurando o Gabriel. Não sei onde que tá o rosto. Tá ali fora. Tá ali fora? Tá. Foi ali no quarto dele, oxe. Não, tá. Foi no gabinete. Oxe. Vai lá, mola o vizinho os dois. Vai. Aí é o seguinte, nego. O louco babalou. Que história de chiclete? Que história de chiclete? É porque a Ana foi beijar o Pablo com bafo de... Nossa, de cebola, mano. Nossa, zaralhou muito. Aí é o seguinte, nego. Eu precisava conversar com você. Calma lá. O que que a jacuzzi tá amarela? Ah, porque você mijou na piscina. Óbvio que não. E outra. Que porra é isso? Esquilo tava aqui? Tá. Ah, é obra do esquilo mesmo. Mas tá. Enfim. Não vou desviar do foco. Eu preciso conversar com vocês dois lá embaixo. A sós? A sós. É, papo sério. Então, fica me esperando. Tá bom. Nossa, fica me esperando. Não, não. Pô, me espera. Eu já volto. Você me entendeu. Olá, menina. Ela zaralhou já. Zaralhou. Zaralhou. Vamos logo lá. Meu Deus do céu. Ah, não. Bora então, porque essa não é sério. Deixa eu ver. Agora, Gabe, eu só vou te pedir só uma coisa antes da gente ali conversar. Não, eu já vi que você é jovem. Por que que a punheta tá fazendo aqui com o papo? Vamos ali, rapidão. É pra matar ele? Não, não. Era a única coisa que eu ia pedir. Não faz alguma coisa que vocês vão se arrepender. Por favor. Por favor, de verdade. Ele errou, mano. Muito. O que você quer, Vianda? Fala o que, irmão? Não tenho nada pra falar com vocês, não, não. Não, Vianda. Me perdoa, mano. Por favor, cara. Tá louco. Perdoa? Perdoe aí, né? Que? Ele gravou, irmão. Espera aí. Como assim? Caraca! Viada. Eu estourei com nós. Eu não sou foda, caralho. Perdoa. Você também vai perdoar então? Eu não tenho a magia? Eu só trouxe, viado. O que você fez? Viado, não sei. Eu só sei. Só que o punheta... O Gabriel acabou de perdoar o punheta por causa dele ter... Feito. Olha o punheta. Ah, não, viado. O Fábio não adora. Ah, foi o esquilo, eu acho. Mas, mano, eu não tenho mágica? O que você fez? O que você falou pra ele? Viado, eu falei só... É? Curtiu? Curti. Que porra é essa, Guibe? Que porra é essa, Guibe? Que porra é isso, viado? Porra do céu. Eu acho que eu sou idiota, tio. Mano, ou é ele ou é eu, velho. Vocês vão me... Como é que já tá dando de idiota, já, mano? Vocês vão me... É que a gente tá dando de guarda na Júlia. É. Tá? É bom você tomar cuidado, porque ela tá tomando banho lá, não... De nada. Tá, mas a casa é esfugada, é porra do céu. Viado, que porra é essa, mano? O que que eu faço? Manda ele embora. Manda ele embora. Tchau, punheta. Punhos. Eu, 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 eu preciso... Eu preciso te falar um negócio. Mano. É... O que você vai fazer comigo, Guibe? Vai ali pegar sua mala. E já fica por lá. Vocês podem entrar, por favor, que... Eu quero despedir do meu amigo. Óbvio que não, óbvio que não, caralho. Calma lá, calma lá. Eu tenho um plano. Calma. Mas, mas, a noite, você vai pegar. Agora, a gente vai ter que fazer. Eles acreditarem que você foi, que você vazou. Só que você vai entrar pelos fundos. Você acha mesmo que eu vou deixar você, meu amigo, dormindo aqui na rua? Nunca? Você é louco? Tem um ponto. É, é, então só finja, tá? Valeu. Vai lá, vai lá, vai lá. Me diga, me diga. Tá, tá. Falou, falou. Nunca mais quero te ver, hein, punhos. Gabe. Expulsei, fi. Nunca mais quero ver a cara dele. Comédia. Comédia. Ficar zaralhando o plantão, tio. Pegando foto. E eu tenho que, mano, ele pode fazer isso com qualquer um, velho. Não é bagulho da hora de você fazer isso, mano. Viado, ele pode fazer com a Ana Júlia, mano. Relaxa que eu tirei esse comédia de nós, mano, dessa reta. Tá certo. Deixou? Valeu, mano. Tamo junto, viado. Nós, mano. Você é louco? Muita coisa, mano. Correria. Viado, você aqui não acreditou, mano. Eu comecei a falar. Que sintonia, tá ligado? Mas tá bom. Beleza, é isso. Mas a noite punheta vai voltar. Porque eu não vou deixar meu amigo aqui, dormindo ali. Tá? Eu sei que o punhos errou. Mas ele é humano. Todo mundo erra. E outra. Eu não vou deixar ele passar nenhuma coisa, não. Isso é louco. Eu tenho uma casa aqui enorme, mano. Nem que ele pule isso daqui, ó. Que isso daqui eu deixo aberto. Aí ele pula e ele consegue vir. Mas tem outro B, ó. Ô palhaço. Vou ficar de olho, mano. Valeu, rapaziada. Muito obrigado pela que eu cheguei até aqui. Não vou deixar meus amigos passando na mão. Então é isso, rapaziada. Valeu. Até a próxima vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho